A Almunga realizou mais uma edição do Quintas de Debate, desta vez foi no Salão Nobre da Administração Municipal do Ubito, onde mais de duas centenas de professores do ensino primário marcaram presenças. O objetivo foi de fazer uma troca de experiência com a pedagoga de nacionalidade brasileira, Dalva. Porém, a criança tem direito a ter pelo menos alimentação em casa para conseguir estudar na escola. Porque uma criança com a barriga roncando, ela não vai aprender a ler e escrever. Ela vai ficar pensando no que ela tem, no que ela vai conseguir para comer. Dúvidas não faltaram aos professores presentes. Eu queria saber, professora, quanto dizia, no Brasil as crianças começam a atuar a promoção a partir dos quatro anos. E aqui é a mulher diferente. Aqui a criança tem que começar a ser seu primário a partir dos cinco anos e, por sua vez, teve que completar seis anos. Então você pode fazer a iniciação. Eu acho que a criança, eu acho que o público, não é muito sério, porque a criança, o padrão de comunidade, na escola. Hoje estamos aqui a falar de troca de experiência. Eu queria passar uma troca de experiência à doutora que está aqui presente com relação à reforma educativa. Nós aqui em Angola, nós trabalhávamos no sistema vigente, agora já estamos no sistema de reforma educativa. E na reforma educativa, as classes de transição automática, os alunos, mesmo a não saberem escrever, ler, ou a não saberem fazer nada, eles devem aprovar automaticamente. Não sei como é que o Brasil trabalha com relação a estaria a saber da doutora essa experiência. Para a professora brasileira, a discussão dos temas relacionados à educação ainda é um caminho maior para os professores angolanos. Os professores aqui me parecem que caminham para uma organização maior, para discutir os temas relacionados à educação. Mas eu percebo que são professores, o que eu percebi é que são professores que estão preocupados, inclusive pelas perguntas, as pessoas que me procuraram agora depois do encontro, pessoas que estão preocupadas em fazer bem feito. Então, que apesar das adversidades da nossa profissão, estão preocupados em atender adequadamente os seus alunos, em fazer um trabalho bem feito na sala de aula e atingir cada vez mais pessoas. Ainda acrescenta que as visitas às escolas e a escoltar os professores deveriam ser os papéis dos executivos, no sentido de conhecerem os problemas dos mesmos. Os executivos de todos os países, principalmente dos nossos países, que são países que têm problemas educacionais, é visitar as escolas, conversar com os professores, ver quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, quais são as dificuldades que as famílias enfrentam para permitir que as crianças permaneçam na escola e descobrir que dificuldades estão gerando as insatisfações em relação à educação. E, a partir daí, estabelecer políticas públicas que possam garantir que essas dificuldades sejam equacionadas, sejam resolvidas. Esta atividade teve a realização da Associação Humunga no Lubito e com apoio da Direção Provincial da Educação e Administração Municipal do Lubito.